Todos os homens desse nosso planeta Moça bonita, só de boca fechada Menina feia, um travesseiro na cara Dona de casa, só é bom no café da manhã Então eu digo Santa, santa, só a minha mãe E olhe lá, é canja, canja O resto põe na sopa pra temperar Dama da noite, não dá pra confiar Cinderela, quero sapatão pra calçar Noiva neurótica, sonha com o novo galão Amiga do peito, fala a mão pelas costas Mamorada sempre dá a mesma resposta Foi se o tempo em que nua eu vira pagão Então eu digo Santa, santa, só a minha mãe E olhe lá, é canja, canja O resto põe na sopa pra temperar Pau, pau, pau Pau, pau, pau Música Então eu digo, santa, santa, só a minha mãe, e olhe lá, é canja, canja, o resto põe na sopa pra temperar. Pau, 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 uh-pa-pa-pow, pau, 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 prao, pu-pa-pa-pow.